E aí pessoal, beleza? Tô aqui na equipadora equipadora Cebolão em Anápolis Tô aguardando aqui minha vez pra ferir o tacógrafo do do 113 já venceu, como eu falei em outros vídeos aí, né? Então como eu tô pretendendo carregar um farelo aqui, eu vou ter que passar por rodovia estadual e a polícia militar rodoviária é a que mais mais para a gente então vou fazer logo esse serviço aqui coloquei hoje aqui essa essa boca no escapamento porque a minha sozinha até aqui assim mais ou menos a que tava nele e era velha e tava jogando a fumaça toda já pro pneu aí eu coloquei essa aí agora ela joga pra fora e um pouco mais pra baixo que é a outra sujeira que tá o caminhão aqui um dia eu vou lavar ele acho que eu não vou puxar em roça mais não acho que esse caminhão aqui também tá aguardando e tem mais aqueles ônibus ali e o caminhão atrás deles mas daqui a pouco a gente volta aí beleza e aí 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 Legenda Adriana Zanotto